O vídeo já vai começar, mas antes, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Na palavra de Deus, convido você a abrir lá em Josué, capítulo 6. Josué, capítulo 6. Eu quero meditar com vocês hoje, acerca do segredo das grandes vitórias. Aí você que veio da igreja neopentecostal, você diz, hoje é a noite da vitória, né? Hoje eu vou tomar posse da vitória. Hoje eu vou sair daqui com a chave da casa própria. Se existe um termo que está desgastado do nosso meio, é esse termo vitória. Ele é usado assim de uma forma não muito reflexiva, né? E eu quero convidá-lo a meditar sobre esse assunto nesta noite. A luz de um milagre que Deus fez, que foi o milagre da queda dos muros da cidade de Jericó, a cidade de Fortaleza. A primeira vitória de Israel, sob o comando de Josué, foi uma grande vitória. E na narrativa desse texto, nós pudemos aprender algumas verdades preciosíssimas sobre esse assunto. Eu, às vezes, ficava muito triste, porque eu via o pessoal contando uns milagres que não aconteciam comigo. E eu ficava meio abatido. Tinha lá no seminário, uns irmãos mais assim, mais crentes, né? Eles oravam, estavam sem dinheiro, e vinha um anjo e enviava um envelope debaixo da porta com dinheiro. Eu estava na mesma situação, eu orava e arrumava um serviço. Aparecia alguém me oferecendo um trabalho. Sempre foi na dureza. E aí é uma questão de perspectiva. Vamos ler lá, Josué capítulo 6. Diz a senhora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía, nem entrava. Então disse o Senhor a Josué, Olha, entreguei na tua mão Jericó, o seu rei e os seus valentes. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando-a. Uma vez assim fareis por seis dias. Sete sacerdotes levarão sete trombetas de chifre de carneiro adiante da arca. No sétimo dia, rodeareis a cidade sete vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas. E será que tocando-se longamente a trombeta de chifre de carneiro, ouvindo voz do sonido dela, todo o povo gritará com grande grita. O muro da cidade cairá embaixo, e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Então Josué, filho de Num, chamou os sacerdotes e disse-lhes, Levai a arca da aliança, e sete sacerdotes levam sete trombetas de chifre de carneiro adiante da arca do Senhor. E disse ao povo, Passai e rodeai a cidade. Quem estiver armado, passe adiante da arca do Senhor. Assim foi que, como Josué dissera ao povo, Os sete sacerdotes, com as sete trombetas de chifre de carneiro, Diante do Senhor, passaram e tocaram as trombetas, E a arca da aliança do Senhor o seguia. Os homens armados iam adiante dos sacerdotes, Que tocavam as trombetas. A retaguarda seguia após a arca, e as trombetas soavam continuamente. Porém, ao povo ordenaram a Josué, dizendo, Não gritareis, nem fareis ouvir a vossa voz, Nem sairá palavra alguma da vossa boca, Até ao dia em que eu vos diga, Gritai, então gritareis. Assim a arca do Senhor rodeou a cidade, Contornando-a uma vez, Entraram no arraial e ali pernoitaram. Levantando-se Josué de madrugada, Os sacerdotes levaram de novo a arca do Senhor. Os sete sacerdotes que levavam as sete trombetas de chifre e de carneiro Diante da arca do Senhor, Iam tocando continuamente. Os homens armados iam adiante deles, E a retaguarda seguia após a arca do Senhor, Enquanto as trombetas soavam continuamente. No segundo dia, rodearam outra vez a cidade, E tornaram para o arraial, assim fizeram por seis dias. No sétimo dia, madrugaram, ao subir da alva, E da mesma sorte, rodearam a cidade sete vezes. Somente naquele dia, rodearam a cidade sete vezes. E sucedeu que na sétima vez, Quando os sacerdotes tocavam as trombetas, Disse Josué ao povo, Gritai, porque o Senhor vos entregou a cidade. Porém a cidade será condenada, Ela e tudo quanto nela houver. Somente viverá Raabe, a prostituta, E todos os que estiveram com ela em casa, Porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Então somente guardai-vos das coisas condenadas, Para que, tendo-as, vós condenados, não as tomeis, E assim torneis maldito o arraial de Israel e os confundais. Porém toda prata e ouro e utensílio de bronze e de ferro São consagrados ao Senhor, Irão para o seu tesouro. Gritou, pois, o povo, E os sacerdotes tocaram as trombetas, Tendo ouvido o povo o sonido da trombeta, E levantando o grande grito, Ruíram as muralhas e o povo subiu a cidade, Cada qual em frente de si, E a tomaram. Tudo o quanto na cidade havia destruído, Totalmente a fio de espada, Tanto homens como mulheres, Tanto meninos como ovelhas, Também bois, ovelhas e jumentos. Se a gente fosse usar Uma homilética mais cômica, A gente poderia dizer Que o povo de Israel ganhou no grito. Ganhou no grito. Ganhou porque gritou mais alto. Ganhou porque gritou na hora certa. Mas eu quero chamar a sua preciosa atenção, Porque o conceito de ser vitorioso na Bíblia, Não está relacionado Com aquilo que nós fazemos, Com a nossa performance espiritual. Então, por exemplo, Eu posso pegar esse auditório aqui, Se todos vocês, São crentes em Cristo Jesus, Ninguém aqui, É mais vitorioso, Do que outro. Todos nós somos o que? Vitoriosos. Amém? Então, ser vitorioso, Não é uma performance espiritual, Não é uma conquista espiritual, Ser vitorioso, É estar em Cristo. O apóstolo Paulo, Em 1 Coríntios capítulo 15, Versículo 57, Ele diz assim, Graças a Deus, Que nos dá a vitória por intermédio, De nosso Senhor Jesus Cristo. Por sermos filhos de Deus, A vitória sempre, Ela é nossa. A grande questão na vida cristã, É você fazer a opção, De viver, Ou de ser, E de ter uma identidade vitoriosa, Você viver uma vida, De derrotas, Ou você, Conquistar, Ou você avançar, Pelo fato de você ser uma pessoa, O que? Vitoriosa. Jesus diz assim, No mundo tereis aflições, Mas tem de bom ânimo, Eu venci o mundo. E lá em 1 João, 1 João, Capítulo 5, Diz, Todos aqueles, Que nasceram de Deus, Vence o mundo. E a palavra vence ali, É uma palavra, Que vem do panteão grego, Que existia um Deus, Ou uma deusa, Chamada Nike, Que virou até, Nome, De marca, De produtos, Né? De atletismo. Nike significa, Vitória, O Deus da vitória. Porque na mentalidade grega, Nenhum ser humano, É vitorioso. Nós somos derrotados, Nós somos fracos, Nós somos impotentes, Diante das circunstâncias da vida, Diante do pecado, Diante do sofrimento, Diante da morte, Diante do diabo, Somente em Cristo, É que nós somos vitoriosos. Veja, Que o apóstolo Paulo, Coloca claramente isso, Lá em Romanos, Capítulo 8, Quando ele fala, Quando ele fala, Do cântico da vitória, Ele começa o capítulo 8, Falando, Que aquele que está em Cristo, Agora, Todo aquele que está em Cristo, Nenhuma condenação, Há para aquele que está em, Cristo Jesus. Ele começa, Romanos 8, Dessa maneira. E depois ele passa, Mostrando no capítulo 8, O segredo da vitória, E lá no final, A partir do capítulo 31, Ele diz assim, Que diremos, Pois, À vista dessas coisas? Se Deus é por nós, Quem será contra nós? E ele vai entoar um cântico de vitória, E ele vai dizer que em Cristo, Nós somos mais que vencedores, E a palavra mais que vencedores, No grego é, Imper, Nega, Vencedores. Lá em Apocalipse, Quem são, Aqueles que venceram, Aqueles que venceram, Foram aqueles, Que lavaram, A sua vida, Sobre o sangue do, Cordeiro. Então meu irmão, Presta atenção, Derrotado é o diabo, Ele é o derrotado, Derrotado é o mundo, Derrotado é a morte, Onde está a morte, A tua vitória, Onde está, Aguilhão, Todos nós, Que estamos em Cristo, Somos vencedores, Não importa a vida que você tem, A vida que você leva, A luta das lutas que você passa, Você é um vencedor, Deu para entender? Então eu não preciso fazer campanha, Da vitória, Não preciso fazer, Você não precisa participar, De campanha, Das sete semanas da vitória, Dos sete dias da vitória, Dos sete meses da vitória, Do mês da vitória, Do ano da vitória, Para com isso, Você é um vitorioso, O livro de Josué, É um livro de conquistas, É um manual de vitória, O nome Josué, Significa o Senhor salva, O Deus é a salvação, Esse livro foi escrito, No ano de 1050, Antes de Cristo, E ele narra justamente, A conquista da terra prometida, Por parte, Do povo de Deus, Sob a liderança de Josué, E a mensagem, A mensagem, Que esse livro, Nos traz, É que o povo de Deus, Ele é um povo vitorioso, E ele, Nesta vida, Tem grandes vitórias, Grandes vitórias, Você já pensou nisso? Você é um vitorioso, E aqui não é palavra, De auto ajuda, Não é coaching, Como está na moda agora, É a palavra de Deus, E Romanos capítulo 15, Versículo 4, Diz, Que é esse conceito, De vitória, E quando nós estudamos, Esse conceito, No texto bíblico, Nós, Somos cheios, Tomados, Por toda esperança, Por todo consolo, E talvez, Você esteja vivendo hoje, Um tempo difícil, Gigantes, Estão diante de você, Muralhas, Estão diante de você, E você, Mesmo tendo, A identidade, De ser um vitorioso, Você está se sentindo, Um pigmeu, Você está se sentindo fraco, Impotente, E eu quero apresentar para você, A luz desse texto, Alguns princípios, Que apresentam, Para mim e para você, O segredo, Para termos grandes vitórias, A primeira delas, Que é, O ponto básico, Desse conceito, De vitória na Bíblia, É que, Para termos, Uma vida vitoriosa, Nós precisamos, Estar conscientes, De que toda vitória, Procede de Deus, Repete comigo, Toda, Vitória, Procede, De Deus, Esse é o ponto fundamental, Veja aí, Por favor, Josué, Capítulo 1, Josué, Capítulo 1, Versículo 3, O que é que diz aí? Vamos ler juntos? Todo, Lugar, Que é pisar a planta, Do vosso pé, Vulo tem o que? Dado, Como eu prometi, A, Moisés, Eu vou dar a vitória, Para você, Porque eu prometi, Vitória a você, Veja lá, No texto básico, Que nós lemos, No capítulo 6, No versículo 2, Diz assim, No versículo 2, Josué 6, 2, Olha que princípio, Então, Disse o Senhor a Josué, Olha, Entreguei na tua mão, Jericó, O seu rei, E os seus, O que? Valentes, Eu entreguei, Para você, Eles podem, Não se entregar, Você pode achar, Que você, É impotente, Diante deles, Mas eu quero, Que vocês saibam, Que a vitória, Procede de mim, Josué, Eu estou entregando, Para você, Eu estou dando, Para você, Essa vitória, E é tão interessante, Meus amados irmãos, Provérbios, Capítulo 21, Versículo 31, Diz que o cavalo, Prepara-se, Para o dia da batalha, Mas a vitória, Vem, Do Senhor, Do Senhor, Abra a sua Bíblia, Por favor, Lá no Salmo 44, Por favor, Salmo 44, Versos, De 1 a 4, Salmo 44, Versos, De 1 a 4, Eu queria, Que você, Lesse comigo, Por favor, Salmo 44, De 1 a 4, Vamos lá, Ouvimos, Ó Deus, Com os próprios ouvidos, Nossos pais, Nos tem contado, O que outrora fizeste, Em seus dias, Como por tuas próprias mãos, Desaposaste as ações, E os estabelecestes, Oprimiste os povos, E aos pais, Teste largueza, Pois não foi por sua espada, Que possuir a terra, Nem foi o seu braço, Que lhes deu a vitória, E sim a tua destra, E o teu braço, E o fulgor do teu rosto, Porque te agradastes dele, Presta atenção, Versículo 4, Vamos, Pentecostal aí, Nos apropriar, Dessa promessa, O que é que diz aí? Tu és o meu rei, Ó Deus, Ordena, De Jacó, Presta atenção, Diante do problema, Que você está hoje, Diante da luta, Que você está passando, Você pode dizer para Deus, 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 Tu és o meu rei, Tu estás no trono, Deus está no trono, De onde procedem, Todas as decisões, Ordena aí, O que é a minha? A minha vitória, Ordena, Vocês estão me entendendo ou não? Toda vitória do crente, Toda vitória do povo de Deus, Toda vitória da igreja, Procede de Deus, Ele é o Senhor da vitória, Ele é o doador da vitória, Ele, É quem ordena, A vitória, As vezes tem uns crentes, Que gostam de ordenar, Né? Você já viu isso? Ordenando, Crente ordenando, Senhor, Eu não aceito essa doença, Eu te ordeno, Não é assim não, É Deus que ordena, É Deus que ordena, Esse é o primeiro princípio, O princípio basilar, Dessa, Desse segredo, De ter grandes vitórias, Se você está precisando de vitória, Toda vitória que você precisa, Que você necessita, Como um ser vitorioso em Cristo Jesus, Procede de Deus, É Ele que ordena, Mas, Em segundo lugar, Quais são os pré-requisitos, Pré-requisitos, Para a gente, Como, Vitoriosos, Nós nos apropriarmos, Dessas vitórias, Que procedem de Deus, Porque Jericó, Se você observar bem, A vitória sobre Jericó, Não foi uma vitória, Dos exércitos, De Israel, Não foi uma vitória de Josué, Foi uma vitória, Que Deus, Deu a ele, Deu ao seu povo, Mas Deus estabeleceu ali, Alguns pré-requisitos, Alguns princípios, Que ele teria que obedecer, Para que ele pudesse, Receber aquela vitória de Deus, Quais são, Esses pré-requisitos, Eu coloco aqui, Quatro, Que eu acho que são fundamentais, A primeira delas, O primeiro, Princípio, É a fé, A fé, Sem fé, É o que? Impossível, Agradar a Deus, O justo, Viverá para a fé, Esta, É a vitória, Que vence o mundo, A nossa, Fé, A nossa fé, Não é fé na fé, É fé em Deus, Abra sua Bíblia, Por favor, Lá em Hebreus, Capítulo 11, Versos 30 e 31, Porque o autor, Aos Hebreus, Vai nos revelar, O segredo da vitória, De Josué e de Israel, Sobre Jericó, Hebreus, Capítulo 11, Versos 30 e 31, O que é que diz aí? Pela fé, Ruíram, As muralhas de Jericó, Depois de rodeadas, Por sete, Pela fé, Raabe, Ameratriz, Não foi destruída, Com os desobedientes, Porque acolheu com paz, Aos espias, Veja aqui, Que aqui fala da fé de Israel, E você, Se você observar bem, A estratégia de vitória, É no mínimo esquisita, Você rodear, Seis, Sete dias, Uma vez só, E no sétimo dia, Você rodear sete vezes, E, No sétimo dia, Depois de já sete vezes, Você grita, E o muro o que? Cai, Tem que ser louco, Ou não, Irmãos, Jericó, Era uma cidade fortaleza, Era a primeira cidade, Que precisaria cair por terra, Para que o povo entrasse, Na terra prometida, Jericó era conhecida, Pela sua força, Pela sua violência, Pela sua braveza, Era uma cidade intransponível, Era uma cidade de refúgio, Mas pela fé, As mudanças caíram, Mas pela fé também, Aquela mulher que morava em Jericó, Ela creu em Deus, Ela foi salva, E essa mulher, Que morava em Jericó, Passou a fazer parte, Da genealogia, De Jesus, Pela fé, A fé salva, A fé, Derruba muralhas, A fé remove montanhas, A fé, É a moeda, Do mundo espiritual, Você não consegue, Absolutamente nada, No mundo espiritual, Se você não tiver fé, Vocês estão entendendo ou não? Segundo pré-requisito, Para nós recebermos, A vitória de Deus, Eu chamaria de, A santificação, A santificação, Se você, Observar, Lá em Josué, Volta um pouquinho, Josué capítulo 3, Versículo 5, Josué 3, 5, Vamos ler juntos, Esse versículo, O que é que diz aí? Disse, Josué, Ao povo, Santificai-vos, Porque amanhã, O Senhor, Fará, Maravilhas, No meio de vós, O que é que significa, A palavra, Santificai-vos aqui? Santificai-vos, Significa, Purificação, Separação, Separação, Mas não é uma separação, De mosteiro, É uma separação, Que implica, Consagração, Dedicação, Você, Se separa, De algo, Para algo, Você se separa, Do pecado, Para Deus, Você se separa, De si mesmo, E se consagra a Deus, E aqui, Ele diz, Se vocês fizerem, Isso hoje, Amanhã, O Senhor fará, Maravilha, No meio de vós, E é tão interessante, Meus amados irmãos, Que uma das, Provas, Da santificação, Está aí, No versículo 6, Então Josué, Filho de um, Chamou os sacerdotes, E disse-lhes, Levai a arca, Da, Aliança, O que que simboliza, A arca da aliança, Significa justamente, A presença de Deus, No meio do seu povo, Se a arca da aliança, Vai na frente, O simbolismo aqui, É que Deus está dirigindo, O seu povo, Deus está conduzindo, O seu povo, Deus não habita, No meio do pecado, Para que Deus, Habite no meio do seu povo, É necessário que haja o que? Santificação, Se você observar, Josué, Capítulo 5, Versos de 13 a 15, Vamos ler juntos, Para você ver, O que eu estou dizendo aqui, Estando Josué, 5, De 13 a 15, Estando Josué ao pé de Jericó, Levantou os olhos e olhou, E eis que se achava em pé diante dele, Um homem, Que trazia na mão uma espada nua, Chegou-se Josué a ele, E disse-lhe, És tu dos nossos, Ou dos nossos adversários? Respondeu ele, Não, Sou príncipe, Do exército do Senhor, E acabo de chegar, Então Josué se prostrou com rotos terra, E o adorou, E disse, Que dizes, Meu Senhor, Ao meu seu servo, Respondeu o príncipe do exército, Do Senhor a Josué, Descalça, As sandálias do pé, Porque o lugar em que estás, É santo, E fez Josué, Assim, A cidade de Jericó, Era a terra santa? Não, O que fazia daquela terra santa, Era a presença de Jesus, A presença de Deus, A presença do Senhor, Irmãos, Quando a igreja se santifica, Deus faz o que? Maravilhas, No nosso meio, Sem santificação, Ninguém verá, O Senhor, Terceiro princípio, Terceiro princípio, Terceiro princípio, Seguir, As estratégias de Deus, Se você observar bem, A obediência, É o terceiro requisito, Para a vitória, Josué, Ele, Obedeceu, Arrisca, O que Deus havia, Dito, Veja no versículo 10, 6, 10, Porém ao povo ordenara, Josué dizendo, Não gritareis, Nem fareis, Ouvir a vossa voz, Nem sairá palavra alguma, Da vossa boca, Até ao dia, Em que eu vos diga, Gritai, Então o que? Gritareis, Pense num negócio esquisito, Mas era estratégia de Deus, E Josué ordena o povo, E o povo obedece, Você já notou que, Tem umas coisas muito esquisitas na Bíblia, Que são paradoxos, Se você quer ser grande, Você sirva, Se você quer ser, Consolado, Você o que? Chore, Você é feliz, Porque chora, Se você quer ganhar, Você tem que perder, Se você quer ser exaltado, Você precisa o que? Se humilhar, Não tem lógica, As estratégias de Deus, Olhando para o mundo, E as estratégias de Deus, São diferentes, Por exemplo, Você já pensou, Nemias, Quando ele foi reconstruir, Os muros lá, De Jerusalém, Ele poderia fazer, Usar essa estratégia aqui, O que vocês acham? Ao invés de derrubar, Levantar, O que você acha? Não seria mais fácil? 120 anos, Os muros caídos, Em ruínas, Mas, Deus usou de estratégia, 42 dias, O povo construiu, Cada um construiu, Um pedaço de muro, Na frente da sua casa, Ninguém gritou, Ninguém rodeou, Não tinha arca, Era o que? Trabalho, Trabalho duro, Era uma espada na mão, E uma enxada na outra, Dia e noite, Trabalhando, Arraduamente, Não teve milagre, Foi no muque, Foi no braço, Deu para entender? Deus, Assim como ele converte, Cada um de nós aqui, De uma forma diferente, As estratégias de Deus, Também são diferentes, Elas não se repetem, Veja a estratégia, Que ele usou com Gideão, Veja a estratégia, Que ele usou, Com Davi e Golias, Deus tem, Estratégias diferentes, Mas nós temos que obedecer o que? As estratégias de Deus, Em quarto e último lugar, Quarto e último lugar, Fé, Santificação, Obediência às estratégias de Deus, Mas em último lugar, E eu diria, Agir, Corajosamente, Meus irmãos, Quando Josué, Assumiu, No lugar de Moisés, Vocês sabem, Que aquela geração, Que saiu do Egito, Toda, Havia morrido no, No deserto, Eles passaram, Quarenta anos, Rodando no deserto, Eles não tinham, Eles não tinham, Armas, Eles não tinham, Treinamento, De exército, Nem de guerrilha, Eram jovens, Eram inexperientes, Josué já havia lutado, Era o mais experiente, E agora tem que ir, Comprou um apartamento, Da caixa econômica, Numa boca de fumo, E agora tem que tirar um inquilino, Você já pensou nisso? Tem que ter coragem ou não? Tem que ter coragem, O livro de Josué, Nos ensina, Que a conquista, Da terra prometida, Era um ato de posse, Todas as vitórias, Do povo de Deus, São posses, Porque a vitória, Deus concede, Mas eu tenho que entrar, Na vitória, Eu tenho que tomar posse, Da vitória, E isso exige o que? Coragem, Josué capítulo 1, Versículo 6, Veja lá, Deus diz assim, Ser forte e corajoso, Porque tu farás, Este povo herdar a terra, Que sob juramento, Prometi dar, A seus pais, Crer nas promessas de Deus, Crer que Deus vai cumprir, É tranquilo, O negócio é na hora, É na hora, É na hora de tomar posse, Andar sobre as águas, É fácil, Primeiro foi Jesus que mandou, O difícil é dar o primeiro o que? Passo, Dar o primeiro passo, É tirar o pé, Do barco, É tirar o pé, Daquilo que é estável, Mesmo na tempestade, Para pisar em algo, Que não obedece as leis, Eu quero, Chamar a sua preciosa atenção, Para uma história, Todo mundo conhece, A história de Vitor Frank, Foi um judeu, Que viveu no campo nazista, E ele praticamente perdeu tudo, Tudo que ele possuía, Tiraram sua identidade, Tiraram sua esposa, Tiraram sua família, Tiraram suas roupas, Tiraram até a sua aliança de acasamento, Mas havia uma coisa, Que ninguém podia tirar dele, Ele escreveu, Resta, Abre aspas, A liberdade do ser humano, De escolher, Que atitude tomar, Em determinadas circunstâncias, Os guardas, E o nazismo, Não pode tirar, De Vitor Frank, A sua disposição, A sua coragem, A sua atitude, Diante daquelas dificuldades, Ser forte e corajoso, Meu irmão, Não baixa a cabeça não, Vá para cima, Deus não nos deu o espírito de, Covardia, Deus não deu o espírito de covardia, Nós temos que ter coragem, Coragem para avançar, A vitória na Bíblia, Tem dois lados, Tem um lado divino, E o lado humano, Eu tenho plena convicção, Que o lado divino, Ele cumpre, Ele faz, Mas o lado humano, Depende de mim, E de você, Você é um vitorioso, Em Cristo Jesus, Deus, Deus, Lhe deu essa identidade, Você é nascido de novo, Qual é a sua atitude, Diante da vida, Diante dos desafios da vida, Diante dos projetos de Deus, O segredo, Das grandes vitórias, Estão aqui nesse texto, Que Deus nos abençoe, E que Ele ajude você e a mim, A vivermos uma vida de vitória, Amém? 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 Obrigado.